Música Salve salve turminha do canal Aperte Start Estamos de volta com Mario Kart Eiii Eiii Uhuhuhuhuhu É exclusivo do Yu É o jogo que mostra que o Yu Quando é bem trabalhado, é claro Ele não deixa nada a desejar Aos seus concorrentes do Xbox One E o Playstation 4 Aqui nós vamos sofrer um pouquinho Como vocês já sabem Vocês tem o modo offline Esse jogo aqui foi uma sugestão Da nossa querida Inês Castro Que é uma inscrita que está acompanhando a gente Ainda na maior força, uma amiga nossa Esse aqui é pra você Inês E também pra todos os fãs de Mario Kart Faz tempo que a gente estava querendo É, a gente só não tinha pedido por esse jogo Então a gente ficou super feliz que ela pediu Aham Foi sensacional Porque a gente gosta pra caramba de fazer isso aqui Que a gente apanha É, é um prazer meio masoquista Porque a gente é muito Eu vou de bebê Pra ver se o povo fica com dó de mim Qual bebê eu vou? A baby Rosalina está bem frágil Ela está até com a chupeta na boca Ah, vou de bebê Rosalina Fantástico Fantástico Dó Que dó O povo não tem dó de ninguém aqui, cara A minha motinho Eu vou de moto também Eu particularmente acho a moto um pouco mais fácil de fazer curva Mas assim Vai da preferência É uma... Não quer dizer que... É, não quer dizer que seja o melhor veículo Tem gente que vai se dar melhor com o carro Qual que eu vou? Essa aqui? Não Com moto Pode ser Pode ser Não, essa é comum Essa é muito caquinha Deixa eu ver Essa Comet é rápida, viu? Uma Comet? É Pega o pneuzinho pequeno Aí eu honestamente não vejo muita diferença Mas eu sei que tem Aí você pega o que você gosta mais Que você acha que combina mais com a Rosalina Tá Eu vou assim bem meiguinha Pra ver se o povo fica com dó Perfeito Bom, esse aqui Vamos dar uma rápida explicação Esse jogo aqui Ele tem modos assim A dar com pau Você pode jogar tanto offline Quanto online Offline No sofazão Que é o que a gente está fazendo Você pode juntar até quatro amigos E vocês vão jogar com a tela dividida em quatro Bem igualzinho lá no tempo do Gamecube Do Nintendo 64 Esse jogo dá o suporte Agora Quando você quer jogar online Você pode jogar com um amigo só Não pode jogar com três, quatro Com um amigo Ou com sua esposa Com sua namorada Sim Sua vizinha com sua mãe Com seu papagaio Se ele souber jogar São só dois É, são só dois Mas é o que acontece A tela fica dividida O jogo roda super legal Os servidores da Nintendo são bons São muito bons Não dá problema Não dá problema Só que o que dá problema mesmo É que a turma é muito viciada Cara, o povo é É, o nome desse cara é Trai, trai Dá pra confiar num sujeito chamado Trai, trai? Não Ele vai trair você Não dá pra confiar em nenhum É, ele vai Não, aqui você não confia em nenhum Aqui eles deixam pra jogar o casco No seu traseiro Na pior hora Geralmente quando você está no ar Na hora que você está no ar Quando você está na linha de chegada Na hora que você está na linha de chegada Nossa senhora É Esse aqui você tem que tomar muito cuidado Tem que ter muito controle emocional Porque caso contrário Caso você se irrite muito Você vai ter vontade de jogar o controle na parede Não faça isso, é caro Esse controle é muito caro Pra você ficar jogando na parede Então, esse é um jogo assim Quando você for jogar online Tome aquele seu E sim, lamen Lá no Japão eles comem bastante O Mario Circuit é um circuito fácil Gostoso de jogar E é por isso que eu já expulho Eu não tenho vergonha de admitir Que eu expulho os circuitos mais fáceis Galera Infelizmente É assim Aqui nós temos a nossa coleção de Mi Você pode ver que eu sou um Mi Que tem as narinas abertas Não tem o nariz Tem um cabelo assim Que parece uma cortina de teatro Só que preto E a minha esposa Ela está virada de costas Agora que ela está com vergonha Agora ela virou de frente Ela é japonesa Então ela tem o olhinho fechado Tem nariz de batata E um sorrisinho Está sempre sorrindo Eu já tenho desculpa Para jogar mal Ela consegue jogar de olho fechado Então Eu tenho desculpa A capacidade Ela se orienta apenas Pelo barulho E pelo tato Ai vamos ver Qual vai ser escolhido Ai 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 Vamos ver se pega uma face Acho que vai Ai caiu na sua Querida Está vendo Já começamos bem Caindo no Mario Circuit Não quer dizer nada Porque a gente pode ter uma Açúcar do mesmo jeito Não a açúcar Ela sempre vem Mas a gente tem reparado Que em alguns circuitos A gente tem um pouco mais De facilidade do que em outros Isso acho que acontece Em todos os Mario Kart Com todos os jogadores Vocês viram ali que a gente parece Com jogadores de Portugal Tá É O nosso console europeu Ele estava mais barato Nós não somos ricos Então Apareceu uma promoção A gente está lá comprando Não vou atender a porta Eu também não Estou nem aí Vai ficar batendo Opa Olha aí Me distraí aqui com a porta Batendo Acabei Saindo da pista Mas já estou retomando aqui Quarta colocação Cuidado aqui querida Opa Alguém deixa uma bomba Fio Deixa alguém Fio Caramba meu Nossa E aqui Fui atropelado Por uma buruca gigante E acabei caindo para 10 Minha esposa está um pouco melhor Do que eu Está no oitavo Ainda bem que ela está salvando A dignidade aqui Porque a dignidade está pouca Consegui jogar um casco aqui Recuperei uma posição Eu odeio quando bate na porta Os cachorros ficam loucos Alucinados Caso vocês comprem A raça chamada Spitz Alemão Que aqui no Brasil Também é conhecida Como Lula Pomerânia Fico sabendo Que essa é uma raça Alemã de guarda Então eles sempre Vão dar o alerta E vão dar o alerta De modo Assim bastante Bem assim mesmo É Bastante Cuidoso Porque eles são Cães de alerta Eles são cães de guarda É a natureza deles Ai cujo Puta Pulou no meu estômago É Dói um pouquinho Vão lá Minha esposa Ah filho do maquinga Tava né Tava conseguindo Foi você né Não fui eu não Você vai ver Chega Eu não vou atender Caçamba Ai filho do maquinga Para Quando a gente não atende A pessoa fica mais insistente Que foi desistir Desistiu Cara Eu tava indo bem Pô Mas que pena Deixa eu ver se consigo salvar a lavoura aqui E manter a nossa dignidade Bem Não tão mal Não bem Ai Esses cachorro Não param de cruzar aqui Pula no meu estômago É uma beleza É uma beleza Cuidado aqui com a zaza Se eu conseguir chegar em quarto Tá bom Vai Claro que tá Tem quinto Parece que tem uma boa hora pra eu tirar um negócio bem legal É Puxa Aí Chegou na minha frente Tá vendo Quem disse que mulher não ganha de homem Com pulo de cachorro no estômago Com todas as adversidades Você chegou Oitava Você quer falar Para eles pararem Por favor Ô Luna Chega A gente já sabe que vocês estão latindo Queridos A gente já ouviu Não precisa ficar repetindo Bom Toad Harbor Toad Harbor é uma fase interessante Olha só Agora chegou uma pessoa com narigão É a Natalia Tadinha Fez um narigão no Mizinho dela Bacana E a gente vê vários tipos de Mi diferentes Alguns até mais bem feitinhos que outros O que é uma baita façanha Porque as ferramentas que a Nintendo te dá Para criar o seu boneco Elas são bem tospinhas Daqui a uma meia hora eles param de latir Não dá nada É Boa notícia pra você Você caiu na Rainbow Road Ah não Você vai despencar Sorria Eu sou a última É sorria Nós vamos despencar Muito Bom O título desse vídeo pode ser Despencando a 120 por hora Ou a 200 por hora É Luna Chega Pelo amor de Deus Deus do céu Às vezes a gente tem que lutar com os cachorros Não é possível Olha Olha mas eles não desistem de latir É engraçado que eu nunca vi cachorro ropo Você já viram algum cachorro ropo alguma vez? Muito bem Olha a Lila tá indo bem Tá me escondendo Guarda essa memória de terceiro lugar por 5 segundos É Mantenha aí pra gente botar bastante no vídeo Que depois a gente edita Ui pronto Viu? 5 segundos 5 segundos? Óbvio Mas você tá com o cronômetro bom aí Eu ainda não caí Mas eu tô tomando porrada assim E já caí pra ult Na realidade Agora eu tô em penúltimo Opa E consegui tomar um casco do último colocado É fantástico Não importa a posição que você esteja Uau caçamba Uau caí Caí também Beleza Uuuu Nossa Já bati aqui Eu já caí 3 vezes já Nossa 4 Nossa E o pior assim É que Na minha concepção Eu não tô jogando tão mal Eu acho que minha esposa também deve estar pensando isso Pô Eu não tô jogando tão mal Só que Os adversários não deixam a gente fazer nada Aqui ó Ó Já bati aqui Tá uma beleza Consegui pular pra 7 agora Por um milagre do cogumelo Peguei o cogumelo na hora certa Pulei pra 7 E aí caí de novo Vai Joga o cogumelo aí Pra você não perder muita posição Nossa Isso Perdi a curva sim Totalmente Cara É Eu diria que o fator sorte É uma coisa Não, não Vamos parar Se tá show Não vai dar não Melhor parar Vou começar de novo Vou começar o vídeo do zero Melhor Luna Chega Sai daí Não dá Desconseira totalmente Cara Luna Chega Chega Pelo amor de Deus Não Ah não dá Do jeito que o povo reclama Dois Um Valendo Salve salve turminha Gente boa do canal Aperte Start Estamos aqui de volta Com Mario Kart 8 Nós já estamos aqui previamente Escolhidos Nós já estamos treinando um pouquinho Não vamos mentir pra vocês A gente precisa treinar Esse jogo aqui foi uma sugestão da nossa amiga Inescastro Obrigado pela sugestão Obrigado pelo carinho A gente tava louco pra jogar faz tempo Faz muito tempo que a gente tava babando pra fazer outro vídeo desse aqui As vezes a gente não tem tempo de voltar pro Mario Kart 8 Que é uma pena Porque a gente adora esse jogo Mas tem muita coisa pra fazer E as vezes a gente realmente fica sem tempo Então quando alguém pede isso aqui A gente fica feliz da vida Nossa A sala tá vazia A sala tá um pouco vazia Agora ela vai encher um pouquinho Ela tá com 6 Vai ficar com 8 Isso considerando que não vai entrar mais É A gente tá jogando no modo online Esse aqui é o modo online É um dos modos Ao meu ver Mais interessantes do jogo E ao mesmo tempo O mais difícil Não é um dos mais difíceis É difícil Sem dúvida Isso eu digo sem medo de errar Você que tá acostumado a jogar sozinho Em casa Só contra o computador E costuma ir bem nas provas Mesmo a mais difícil 150 litros Você vai ter uma laço Quando chegar aqui Prepare-se Porque você vai ter o seu rabo Seriamente chutado Por um bando de viciados Que ficam ocupando as salas aqui Do Mario Kart 8 online E não fazem outra coisa da vida A não ser jogar esse jogo Pelo menos é isso que dá a impressão Porque a gente já tem treinado isso aqui Há um tempinho E a gente muitas vezes vê os mesmos Os mesmos jogadores Jogadores conectados aqui Uma presença muito forte de americanos Canadenses e japoneses E japoneses E olha que o nosso console Teoricamente é europeu Nós somos portugueses Pelo menos pro Rio Nós não somos Eu tenho uma vodka portuguesa A Lilian também tem uma descendência portuguesa Além de japonesa Mas nós não somos portugueses É que a gente comprou o console da Europa Estava mais barato Importar Estava com uma promoção Com mais jogos Então a gente como não é rico Quando pinta uma promoçãozinha Você sabe que pobre adora A gente estava lá E assim Por um milagre de Deus Não foi taxado pela Receita Nossa Esse foi milagre de Deus mesmo É Eu não sei o que aconteceu Alguém devia estar cochilando Lá na Receita Porque eu pedi um jogo Foi taxado Ela pediu uma caixa de lápis de couro Foi taxado Então não faz sentido Que um videogame inteiro Na época eu comprei com três jogos A gente comprou com três jogos Na verdade Para minha esposa Que passou no cartão dela Não foi taxado Não Então não dá para entender É questão de sorte mesmo E acho que também é questão de sorte O seu desempenho aqui no Mario Kart 8 Vamos no Waterpark Como vocês podem ver Eu tenho um avatarzinho aqui Eu tenho esse cabelo de cortina de teatro preta Com esse nariz assim de múmia Só com as fossas nasais Sem as narinas A minha esposa Ela está com esse avatar sorridente Camisa O vestido vermelho da Mônica Cabelo castanho Olho fechado Porque ela é japonesa Afinal de contas Está sempre sorrindo Porque ela está sempre de bom humor Aqui nos vídeos Está vendo Afinal de contas Ela não está tendo que fazer Hoje eu não vou ficar tão feliz Nos vídeos Porque esse jogo Me deixa altamente nervoso Esse jogo aqui É para a pessoa se estressar Muito Está chegando uma galerinha Pesada aí Para completar a fase Você pode mandar Algumas mensagens Previamente aprovadas Pela Nintendo Muito bonitinho E fofinho Por exemplo Se aquele cara Passou você Foi sujo Tirou da pista Você jogou casco Na hora que você estava ganhando Você não pode xingá-lo Porque você só pode mandar as mensagens Que ela entenda Que ele determina A que você queria E... Beleza Vamos correr agora Olha lá Nós parecemos como de Portugal É, olha Somos dois portugueses felizes Que estão a jogar Mario Kart Na verdade E vamos tomar uma surra É Nós vamos tomar uma kart surra Uma Mario surra Lembrando que eu estou do lado esquerdo Minha esposa está do lado direito Tela dividida para dois jogadores Consegui largar mais ou menos Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Essa muvuca aqui Ela é sempre perigosa Olha, minha esposa está super bem Está em terceiro Mantenha aí gato Que eu já tomei dois cascos E uma banana Já caí para 10 Como esse jogo só tem 10 Participando Posso dizer que eu sou Nesse momento O último colocado E tudo isso aconteceu em 3 segundos Por quê? Porque as pessoas são viciadas É Olha, apanhei já também É um vício Já caí para o oitavo Deixa eu pegar umas moedas aqui É, eu acho que o título desse jogo Eu vou colocar como Apanhando no... Sabendo perder Porque a única coisa que a gente sabe Perder, a gente sabe É como saber perder Mas eu não falo que tem que saber perder Saber perder a gente sabe A gente perde sempre A gente sempre perde aqui É para a gente ficar humilde sempre É, esse jogo aqui ensina humildade Não é bacana? A gente vai ser sempre humilde Ai, desculpa, gato Fui eu Não, não foi Eu joguei outra pessoa Que bom Não aconteceu nada comigo Por enquanto Ai, que bom É que eu joguei um fogo Achei que tinha acertado em você Mas não foi Eu só perdi o meu power up E você me passou Não, não passei não Passei? Passou Achei que você ia me pegar na curva Você não pode perder Ou você vai perder Ou você vai perder Exato Você não pode perder Quer dizer Você pode fazer o modo offline Para você se sentir assim É, no modo offline Ele engana um pouquinho Parece que você é bom Para caramba Você fala Nossa Ah, filho do maquenga E descobre o que é bom Para a posse Tipo, eu estava em quarto A gente estava fazendo Uma dobradinha Super bonitinha E agora já está em oitavo Por que? Porque a tráfona Chega para lá Aqui do adversário Cai para quarto Quinto Está vendo? A gente perde posição aqui Sexto Sétimo Oitavo Nono Está vendo? Olha lá Você chegou bem E assim Tipo, é na última Assim Cinco segundos Foram o suficiente De eu passar No terceiro lugar No nono lugar Parabéns, uma salva de pausa Para mim Eu só consegui chegar Na frente do coitado Do Nathan O Nathan A gente estava bonitinho A gente edita o vídeo A gente deixa essa corrida Em cinco segundos Que a gente estava Terceiro e quarto Aí na hora da chegada Eu ponho uma imagem Do Ayrton Senna Cruzando a linha Para as pessoas não perceberem Que está editado Elas vão ficar tão vidradas No Ayrton Senna Que elas vão falar Ayrton, tela do Brasil Nossa, que lindo Eles ganharam Fazendo uma homenagem ao Ayrton Olha o babaca Que colocou Let's wait for more plays Meu querido, tem doze aqui Mas não dá Não cabe Não cabe mais do que doze Aqui não adianta Você pode processar a Nintendo Você pode tentar transferir O seu Pokémon Ou o seu amigo Para dentro da tela Você pode até entrar Na tela da sua TV Que você não vai conseguir Colocar mais do doze Jogadores aqui na sala Aliás, a gente está tentando Aqui juntar a galera Do canal Aperto Start Você que acompanha Que tem o Wii U Ou que joga na casa De um amigo Pode pegar o Wii U emprestado Nós queremos fazer Uma sala de Aperto Start Aqui para fazer a nossa copa A sala de doze jogadores Não, só de dez A gente garante dois É, verdade Dois a gente garante Dez inscritos Para participarem conosco De um vídeo especial Uma corrida apenas de inscritos Do canal Aperto Start Especialmente para vocês E com direito a prêmio A gente vai dar um prêmio Para quem se der melhor Então manifeste seu interesse Através das redes sociais Ou seja Alguém vai ganhar um prêmio Porque a gente não vai Porque a gente é muito ruim Oh, caçamba, mano Se você não ganhou de ninguém Até agora no Mario Kart Essa é a sua chance Oh, para de me bater, caramba Ganhar da gente não é difícil Esses caras só me batem, cara É, não mal, não mal Eu sou um bebê Dá licença E você apanha Mais que ladrão Com a DP Com a boca na botinha Rapaz E não reclame, Lilian Porque você está em oitava E eu estou em onda Você terminou a corrida melhor Do que eu a primeira E vai fazendo essa segunda De uma maneira mais digna E sempre pode piorar Não esqueça disso Agora você está em quinta Sexto Para de falar Não conta Não, aqui a gente sempre tem que estar Atualizando a posição o tempo todo É Estou com uma tinta na fuça Que foi você, né Não, não fui eu não Mas você estava sem tinta Eu não sei Acho que é porque eu estava no ar Quando você está no ar A tinta não te pega Ah, é? É Uma dica aí para vocês Quando você está no ar E de estrela A tinta não te pega Se você tiver essa sorte Você vai se beneficiar da tinta Ó, agora a tinta não pegou Pegou minha esposa também Agora eu consegui pegar uma estrelinha Ai, canhão Opa Ai, me atropelou Quem? Você Quem mais está com o canhão Além de você, querida Não sei Tomei uma atropelada épica Quase me jogo Que nem uma louca Ô, filho da puta Olha Eles batem para te jogar para fora Eu sei Eles adoram fazer isso, cara Não basta te ultrapassar É para te jogar Para você cair Não, tem que humilhar Humilhar Aqui não tem isso Que você vai fazer amigo Estou atrás de você, Daniel Beleza Só não chega mais perto Porque eu estou com a estrela Senão você se machuca Não adiantou nada A minha estrela Comecei com ela em sexto Terminei com ela em sexto Ó, tenta passar aqui Conseguir Se eu não tomar nenhum casco Eu consigo terminar a corrida Com alguma dignidade Está cheio de Pokémon voando ali É, tá Como é que é o nome do... O Zubate É, o Zubate Verdade É o Zubate O morcego é o Zubate Ó, estou um pouquinho mais rápido Que o Sebastian Vou tentar passar Para terminar em quarto Uau Aqui, com um pouquinho de dignidade Vamos ver se eu consigo terminar Essa corrida Aê, eu consegui terminar em quarto Que é um feito assim Fantástico Que é um jogador medíocre Como eu Ai, eu fiquei em nono Ah, tá bom E não joguei mal Não, mas você viu Que eles tentam fazer com você O tempo todo Nessa corrida Vocês viram, gente? É assim Eles te batem Para te jogar Da fora da corrida Nem é ultrapassar Eu acho que o cara Não se preocupa Em ganhar a corrida Ele se preocupa Em jogar você para fora Eu acho que é mais divertido Do que ganhar É jogar o adversário para fora E saber que você pegou A corrida dele O Mario Circuit Com certeza Na veia Espero que os nossos Companheiros aqui de sala Também escolheu Olha o cabelo desse cara Que cara de louco Que ele tem Tá vendo? Esse portador do Mii Com o cabelo espetado Tá vendo? Parece dois chifres Tá vendo que ele é malvado? Ele provavelmente deve ter sido A pessoa que tentou te jogar Tá vendo? É, vou pegar o nome dele aí Para a gente tomar cuidado Galera Nossa Ae, caiu no curso Que a gente escolheu Cara já veio assim É, chega pra lá Ó, ele é um macio Ele é um mexicano De Jalisco Jalisco Tchau grande Alô, amareci É, eu gosto Amigo de México Saludo para vocês Vamos lá De canalha Pertestate Vamos lá Ai, 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 ai O Link já me deu uma porrada Já estou acompanhando aqui Já para largar a mão De ser besta Logo no começo Ainda bem que eu não tomei Nenhum casco Só não tomei nenhum casco Porque evidentemente Não apareceu nenhum item Senão já teria tomado Com certeza Consegui perder Os itens Nossa, sou ruim para vermelho Joguei um casco vermelho E tomei um Cacete mesmo Ao mesmo tempo que eu acertei Não deu nem para comemorar O castigo vem pela internet Aqui nesse jogo, galera Não é nem mais a cavalo O castigo vem a cavalo É coisa muito antiga É coisa dos nossos tataravós, galera Hoje em dia o castigo Vem pela internet Ele vem no servidor da Nintendo Em forma de casco Aqui você paga os seus pecados Muito bem Consegui terminar a primeira volta Em quarto Que não é ruim Considerando a minha falta de habilidade Tá bom É, tô dando um pouquinho de sorte aqui Ai A galera aqui Porra, o cara vem para bater Ele vem para bater Não, é A única coisa que eles se preocupam Nesse servidor Não é nem ganhar a corrida É diversificar Eu já saquei qual é a diversão É, tô achando que é Os servidores Que ele deve se gabar Ele deve estar no ranking De quantas pessoas ele derruba Alguém jogou uma caspa azul E nessa hora você agradece a Deus Por ter o seu primeiro colocado Alguém acabou de tomar um castão Foi Tipo, vou meter tinta no polvo agora Mete tinta nele Oh, penas em mim Que pena Já acabei tomando Um jatão de tinta E não é impressora da HP Galera É jato de tinta Da Baby Rosalina Ó Consegui ganhar um castinho de Balele Enrodei na banana E tá em primeiro, hein Não, tava Mas já tá em quarto Você acha que é assim? Fácil Esse jogo aqui Você não pode comemorar, galera Por isso que eu fiquei na miúda Calminho Porque eu sabia que não ia durar muito Não, o povo é muito viciado, gente Ó Tentar jogar um casco verde aí Vamos ver se faz algum efeito Fez efeito Mas ao mesmo tempo Eu escorreguei na banana Ou seja Fez e não fez Ó aqui Consegui passar pra quarto Colocado de novo Tava em quinto Que pena Estou sentindo A minha esposa está em terceiro Ela vai pegar pódio Olha o bronze pintando pro Brasil Ai meu pai Ai filho da Daniel Você me meteu um casco vermelho Não fui eu Não fui eu Juro Por Deus E por tudo que é de mais sagrado Eu não meti um casco em você Gente Peraí que tá vindo um canhão aqui Peguei bronze Erdeu seu Não Não peguei O canhão me passou Peguei o cesto Nossa Você tava com a mão no bronze Olha Foi boa essa, hein Foi boa, gente Não ficou Você vê Tem algumas pistas Que a gente tá melhor do que outras É muito difícil, cara Cara Cara, você tava em terceiro Até mesmo Fiquei emocionado Fiquei um tempo bom Fiquei um tempo bom em terceiro Caramba E aí você me meteu um casco Escolhi a pista errada Ah não Tem que fazer essa aqui, né Ah não Rainbow Deni, eu sou louco, cara Eu apertei Sem querer Olha, o povo começou a ir embora, cara É, não As pessoas veem que é Rainbow Road Cara falou assim Cara louco Que retardado Que zerruela Quem também Quem é o imbecil Que vai escolher o Rainbow Road Quer ver cair Ufa Caiu na Excitebike Essa pista é legal Ela é legal Ela é uma pista de DLC Eu gosto, mas geralmente eu apanho É, ela foi lançada depois O jogo, ele vem com 32 pistas A Nintendo Que não é bomba nem nada Queria ganhar um dinheiro nem a mais Fez mais 32 E claro, cobrou por elas E claro que a gente foi lá e comprou Claro que a gente foi lá e comprou Porque afinal de contas A gente não resiste a gastar dinheiro A Nintendo adora estuprar nossas carteiras E estamos aqui Na pista do Excitebike Que faz uma homenagem ao jogo Minteidinho do mesmo nome É um jogo de motinho muito legal Ah, cara, mano Vai jogar casco na tua avó, cara Ah, é um pé no saco O povo tá devolvendo os cascos Que eu os enviei Poxa vida Eles não podem simplesmente aceitar o presente Nossa, eu Toma, Cristina Tomou um casco no rabo Espera que eu fiz uma curva aqui Pelo amor de Deus Toma cuidado aí, cara Tomei um casco Me desconcentrei assim A galera aqui tá casca grossa Tá vendo? Completamente Casca grossa mesmo Toma não quer nem saber Ai Fala se essa pista não é legal, gente Apesar de que eu não saiba jogar Ninguém sabe jogar Mas isso não impede a gente de se divertir Essa é que é a vantagem dos jogos da Nintendo Não quando você não sabe jogar Você se diverte Agora se soubesse jogar Me divertia muito mais, né? Cold, eu casco pequeno É, né? Tá com medo de tomar uma... Nossa, eu tomei um casco assim Logo de cara E agora eu escorreguei numa banana Tipo de madura mesmo, sabe? É, acontece Às vezes a gente não vê a banana chegando Sabe como é que é? Quando você toma assim de cara Opa, matou e morri Tomei um... Deu uma planta carnívora A gente acaba... No traseiro Se desconcentrando É difícil de voltar É, eu consegui liberar esse jogo assim Por uns 10 segundos Depois eu comecei a tomar uma saravada de casco Claro que eu não livrei mais coisa nenhuma Agora eu peguei um casco verde aqui Vamos ver se consigo fazer uma vítima Não consegui, é claro Sou muito lesado pra acertar isso aqui direito Última volta Cara, veja que eu fui bem na outra Mediana, vai É Eu to mal Eu precisava tirar um canhão É muito difícil manter uma performance consistente Não Não dá, galera Por isso que essa é a quarta vez que a gente tenta fazer o vídeo E a gente sempre acaba desistindo E vai ser a quarta E vai... Vai ter que ficar assim mesmo Porque não adianta Não há mais tempo E a gente tá muito tempo sem jogar É, não, é Muito tempo Meses, meses É, faltava alguém realmente pedir Pra gente fazer o jogo Como tá a nossa amiga Inês A gente faz aqui com o maior prazer Com o maior carinho Porque a gente gosta muito É que a gente precisava treinar mesmo, sabe? É, precisava Eu consegui não ser humilhado Terminei em quatro Não ganhei nada Mas também não perdi muita coisa Eu fui batendo em todas as paredes possíveis E imagináveis Mas tudo bem Você não ficou em última Ficou em décimo Acho que eu fiquei em última Não, eu acho que tem gente atrás Acho que não Olha lá Não, ixi, caramba Disfarça Disfarça, ninguém viu Ninguém viu É, ficou em décimo Décimo não é décimo segundo Tá vendo? Décimo Décimo Muitos corredores que dariam tudo pra ficar em décimo Tá vendo? Sunshine Airport Sem dúvida Sunshine Airport Que é uma pista muito legal Essa pista vem com o jogo Ela é uma fase, se não me engano Do GameCube Que foi transportada aqui pro Wii U A gente adorou Muito legal É uma fase que a gente joga razoavelmente bem É Essas fases aqui Principalmente as do comecinho do jogo Que você pega nos primeiros campeonatos Que você não destravou ainda muita coisa Eu acho que porque a gente jogou mais nelas também, né? É, a gente acabou A gente não jogou muito as fases novas É, então deu certo Pelo menos pra gente deu certo Aqui a gente não fez mal não Sala lotada, hein? Nossa, que azar, hein? Não, sorte Caiu no... Acho que no Mario Circuit Não, agora a sala tá cheia A sala tá cheiona Tem 12 pessoas aqui E agora o bicho vai pegar Porque o que voa de casco De item Ah, beleza A gente tá conseguindo O povo é muito viciado Aqui uma pista mais fácil Então vamos tentar Usar isso a nosso favor É uma pista em formato de 8 Como é o jogo do Mario Kart 8, né? Tá vendo? Legal, né? Bem legal Porra, mano Sai batendo na tua boca, cara Ai Nossa, mano É Olha, o povo Eles batem por prazer É, não tem ideia O segredo aqui é você tentar escapar da porrada Não é a questão de passar Não, não é É a questão de bater Porque gosta de prejudicar mesmo Eu jogo pra passar Tipo assim Eu sou bobona, sabe? É, não Você é muito ingênuo Aqui nesse jogo É As pessoas de boa índole Sabe? De bom coração Que não prejudicam o próximo Elas não vão bem Sabe? Só uma pessoa boazinha Bacana Eu não Quando eu passo alguém Que é muito raro Eu passo e vou embora Tipo Passei Tchau Mas aqui as pessoas não Elas querem te empurrar pra fora da pista Pra que facilitar Se dá pra disputar? Ah Tomei um casco Legal É bacana Ótimo Tava indo bem Fazendo uma curva bonitinha Então tem gente Olha Estou provisoriamente em primeiro lugar De provisoriamente Porque eu sei que isso não vai durar muito tempo Mas aqui eu já começo a sentir a fúria Já tentaram me jogar um boomerangue Agora eu vou tomar uma tinta na força Não tem que escapar A tinta já me jogou pra fora Porque eu não vi a pista Tá vendo? É uma beleza É uma beleza Eu tenho última Eu tenho o último Meu Deus De ação Ah, apanhei Comecei a apanhar Apanhar, apanhar Eu acho que quanto melhor a pessoa é de caráter Pior ela vai no modo online do Mario Kart Comecei a apanhar pra caraca Pessoa que tem bom caráter Não bate no seu amigo Pessoa que tem bom caráter Não joga carros Quando você dirige, Lilian Que você vai trabalhar Você fica jogando coisas No motorista lá na sua frente Mesmo que você tenha vontade Que o cara esteja atrapalhando Ou fazendo barbeiragem Você não vai lá e joga um carro No carro dele Você também não faria isso Tá assistindo Mas essas pessoas fazem isso O tempo todo Elas vivem pra arremessar carros com você Elas jogam pra arremessar carros com você Cara, eu precisava tirar um canhão Ai, tomei um carro Maldito Eu tava em primeiro Tá vendo como eu falei É fácil fazer previsão aqui Eu liderei duas voltas, cara Tá bom, tá bom Mas agora eu vou perder Eu vou ficar em terceiro Bom Ah, eu tô em último, cara É Sabe quando você tá fazendo aquela curva perfeitinha assim? Sei, linda Aí eu tomei um cascão É, eu vou morrer de raiva Já tô querendo me jogar um carro Depois eu fui atropelada por um Olha aí, ó Por uma bomba Oba Peguei um bronze Tá bom Eu vou bronzear aqui, ó Olha, você vai ficar em décimo primeiro Já é mais legal do que sair em último Tá vendo? Décimo Vai Ai Você acabou escorregando um pouquinho da pista Que pena Tá vendo? Pronto Olha, que pena Não, mas você ficou em décimo primeiro Foi sorte Você ficou na frente do Joseph Olha como o Joseph é malvado Olha a cara dele Tá vendo? A cara dele é um copa de caveira Abrindo a boca Todos os pontos que eu ganhei lá Eu já perdi assim numa tacada só É, esse jogo aqui Ele tem uma espécie de ranking Que se você fica entre os seis primeiros Ele te dá pontos Se você fica abaixo disso Ele começa a descontar Ele vai te encomendo os pontos Tá legal Não, às vezes quanto mais Vamos no Yoshi Circuit O Yoshi é o mais fácil Ó, esse circuito aqui Que a turma tá escolhendo Que tem essa cúpula azul Ele é do F0 Ele é difícil pra Dedeu Reza pra não cair aí É, a probabilidade de cair é maior, né? Eu não sei como é que são Os inscritos do canal Aperto Start Que jogam Yu Que gostam de Mario Kart 8 Mas assim Quando a gente fizer Eu espero que eles Foram umas pistinhas razoáveis, né? Não exporem o Rainbow Road Não exporem essas coisas assim De... Caiu Caiu no que você queria Caiu no que você queria Caiu no que você queria Vou até me ajeitar aqui na cadeira Porque isso me dá uma chance real De não ir tão mal Tão mal, né? Eu liberei tão bonitinho Eu liberei bonitinho As duas voltas E tomei um castro Porque eu perdi o rumo Não adianta Esse jogo aqui tem uma dose de sorte Você tem que ter uma dose de sorte Pra ganhar E é por isso que fica tão viciante Porque não depende só de você E aí você sempre acha que Na realidade depende Que você pode fazer alguma coisa Diferente na próxima corrida Pra ganhar E não pode E aí você fica querendo gravar Dez vezes Vinte Porque na próxima Na próxima eu vou se dar bem Nossa, olha lá Olha, já caiu pra sétima Eu tava em terceiro Lembrando que eu larguei em terceiro Agora eu tô em décimo E eu me perdi na curva aqui Fui comer um pouquinho de grama É, essas curvas aqui Tão bem perigosas de fazer Fui comer um pouco de grama lá Fui comer um pouquinho de grama, gato Capim faz bem pra saúde, né? Dizem que tem bastante ferro Nossa, olha lá As curvas aqui são difíceis Nessa fase Onde que essa porcaria faz? Quem foi louco que Que quis isso, sabe? Ah, eu não sei, querida Mas se eu pego Eu encho de currada Cara, olha a curva disso, cara Você tá louco Isso aqui deixa muito forte, cara Isso aqui tá parecido Aqueles estacionamentos Do shopping center Em forma de caracol Quando você põe o carro Pra estacionar Você fica maluco, sabe? Você fica com vertigem Tá todo mundo embolado aqui Ah, essas mal de costumas Daniel, pra que você escolheu Essa fase mesmo, hein? Olha, eu não sei, viu, querida Você bebeu? Eu acho que eu bebi Eu acho que eu tomei o meu brogue Eu to tomando os remédios Pra gripe aí Que eu acho que eles Eles tão me deixando assim Meu zureto da cabeça Gente, as curvas disso aqui São impossíveis É, você tem que começar A curva bem antes E mesmo assim não garante Que você vai fazer direito Tem uma setinha aqui Que você consegue fazer as curvas Mas assim Eu também não consegui dominar muito bem Cara, eu peguei o meu O meu Até caí na água, cara Meu Deus do céu Eu peguei caracol E não consigo Cogumelo Caracol, olha É Eu peguei cogumelo Não tô conseguindo usar Só tem curva É desmultiante, né, querida Isso aqui Tipo assim, cara Só tem curva Nossa, eu tô batendo no muro aqui É uma coisa que É difícil até de descrever, viu Cara, eu tô tomando uma surra Daniel, você é um louco Por que que eu fui fazer isso? Eu não sei, cara Eu pego o meu cogumelo Eu não consigo usar, cara Eu nunca tinha a impressão De que essa pista era fácil Eu já sei que o povo Estava escolhendo as outras fases É, não Os caras estavam sujindo isso aqui Que nem o diabo Forte da cruz Estavam certos Você quer saber Estavam muito certos Ah, filho Você tá louco, cara Meu Deus do céu É, tem que ser na base do canhão Gente Você vê como é difícil Eu ainda ultrapassei duas pessoas É, eu não bati ninguém Ainda tomei uma ultrapassagem Bom, terminei em nono E você vai terminar em décimo De certa forma vai ser justo A gente vai fazer uma dobradinha de casal Ou não, né Porque eu tomei um raio agora Não, já passou Décimo Gente, que horror Que aí É uma vitória nessa pista, cara É uma vitória Você só perdeu dois pontos Mas quem foi o animal? Que escolheu essa fase Cara, você bebe, mano Gente Nunca ouvi falar Olha, eu tô até com roxo aqui, ó Puxa, nossa Você tá mesmo, cara Olha, ficou com um buraco na mão Sério Parece que tomou um tiro Vamos lá Bom, agora Acho que a Dolphin Shows É um pouco mais fácil Sério A gente acabou de jogar nela A gente tava treinando aqui Vamos escolher aqui a Dolphin Shows Ela não tem tantas Cretinas Quanto essa última fase Você tá Meu Que boné Nossa Você tá com a cabeça de batata, cara Olha Mr. Potato Head Senhor cabeça de batata Está jogando conosco Nossa senhora Nossa Nossa É o Dr. Smiles É o Dr. Smiles É o biscoito Você já viu aquele biscoito Que dá sorriso assim Que você tira pro forno E que faz mal pra saúde danada Porque tá cheio de sódio E essas coisas Então Ele tá copiando a Batata Smiles Que é o biscoito Que é o biscoito Que é o biscoito Que é o biscoito de batata Você tá pronta? Não Nem eu De qualquer forma Boa sorte Eu nunca estou pronta Com a Mario Kart É Eu acho que Não tem como estar Vai que você tá bem Você tá em terceiro Em segundo Em primeiro Olha eles Cinco segundos Cinco Quatro Vai Vai contando aí Quando você tá em primeiro Vai tirando onda Vai tirando onda Pronto Já acabou Vai Bom Valeu a pena enquanto durou Ficou mais tempo em primeiro do que eu Sempre vale a pena Se a alma É pequena É Mas tá poética Aliás Falando em poesia Eu queria lembrar aqui Quando eu vi o nome Da nossa amiga Inês de Castro Eu lembrei dos luzidos Inês de Castro É Inês de Castro Na realidade Um poema A gente não sabe Ele que tá colocando Eu não sei se sua mãe Te deu esse nome Ela tem muito bom gosto De poética Se você escolheu esse nome Pra ser sua batata Você também tem Eu tive que pesquisar No Google Eu tinha estudado isso No vestibular Muito tempo atrás Mas assim A história da Inês de Castro É a mais bonita Das luzidas Dizem que ela retrata Toda a essência Da poesia portuguesa Tô em quinta Filho do Castro Eu tô falando do Castro Ah eu tava jogando Bonitinho meu Que ódio Cara É Casco ele vem pra destruir sonhos Nossa Tava em quarto Ele é um grande ladrão de sonhos Aqui do Mario Kart Tipo Uau Como eu estou indo bem Sabe? É Mas aí No meio do caminho Tinha uma pedra Como dizia Carlos Tinha um casco Tinha um casco É verdade No meio do caminho Tinha um casco Tinha um casco No meio do caminho No meio do caminho No meio do caminho Com o casco Com o casco No meio do Eu fiz a curva errada Meu Deus do céu Cara Tava em quarto Tomei o casco Ai Tomei raio Que beleza E aí Lasca-se tudo Porque você quer Tão em calma Mundo vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima Nossos caras Estão pegando os atalhos Nervosos Aqui nessa pista E já tomei o casco E já vou tomar tinta E já perdi a minha posição E já perdi duas posições Olha que legal Eu fico tão feliz Que vocês não fazem ideia Olha lá Eu passo bonitinho Lá vem uma tartaruga azul aqui E eu que lancei Ai que bom que eu não estava Em primeiro Até que nessa casa Eu até agradeço Todo mundo aqui Vivendo a emoção De Mario Kart Que você acompanha Com exclusividade No canal Aperto Start Olha esse efeito De pista aqui Que lindo Pena que você não pode Parar muito tempo Para apreciar Porque senão você bate o carro Mas esse jogo aqui Está muito bonito Ai Tomei outro raio aqui Fiquei apreciando muito Está vendo Gente A pessoa que você vê Ganhando Várias corridas Primeiro Segundo Moda online Ela editou Tipa cacete Ela jogou 3 horas E pegou 10 minutos Olha me passou Na última curva Fiquei em quinto Estava segurando Meu quarto Unhas e dentes Um minhas e dentes Estou no oitavo Está bom Está ótimo Está ótimo Você está mantendo Uma performance Mais consistente Ultimamente Não está ficando em último A Jane foi muito pior Que você E ela está jogando Com o volante Está vendo Ela está jogando Com o volantinho Do Mario Kart Teoricamente Ela deveria ir melhor É O volante Fica um pouco Mais fácil De jogar Eu não sei Se vocês já viram No shopping Em algum lugar Encaixa Esse controle Aqui O miolo Dele No meio Do volante Você fica Assim É legal Qual que você quer O Toad Harbor O Toad Harbor É mais fácil Eu acho A turma está escolhendo O Toad Harbor O Cobis está querendo ir embora Falando vezes mais Nesse game Estou cansado de perder Esse é o meu último jogo Eu estou com o roxo Na mão Nossa É engraçado Seus roxos não saem Nossa Ela vai trabalhar Mais com o roxo Na mão Ela vai dar tchauzinha E é de segurar O controle Uau Isso mostra O tamanho Do seu comprometimento Com o vídeo E com o jogo Impressionante Olha lá A gente ficou em primeiro Primeiro e segundo Nossa que beleza É Se você Se você tirar uma foto Dali a gente pode Vincir um pouquinho Estou vendo É Primeiro e segundo Eu não quero nem saber Eu apareci primeiro Apareci primeiro Eu fiquei primeiro Eles que se virem Para explicar O que a gente fez Vamos lá Começa a corrida Achei que eu ia queimar Falei Putz Eu ia queimar Olha o Mr. Potato Head Aqui o Dr. Miles Pela minha frente É Cara eu tive uma disputa Com a Baby Peach Ali A gente estranhou Vixe Disputa de bebês Princesa de bebês Princesa de bebês Princesa de bebês Caraca Isso aí é momento épico Para ser registrado na história Confiram aí no vídeo Eu vou conferir Porque eu sempre assisto Meus vídeos É É uma coisa Que nós fizemos um vídeo Com a Pit de shortinho De esporte E é uma coisa Que você nunca vê Nos jogos É a Pit de shortinho Acho que eu te passei Olha a impressão Você não passa Você tem que Mas eu estou evitando o cara Que ele está com a planta piranha É não Evita mesmo Pronto Aí já perdeu o efeito Da planta piranha dele Eita Peguei uma planta piranha Olha que bom Não use mim não Vou tentar fugir de você Ah não Caso vermelho Aí conseguiu fazer a curva Espero que sim Eu consegui pegar um atalho Aqui e pulei para a terceira Olha que sorte Peguei o atalho Mas me atrapalhei na curva E me empurraram para a parede É Faz parte desse jogo Se você quer jogar Mario Kart online Prepare-se para perder Não tem outra maneira De você ficar bom Nisso aqui Se não ser perdendo Perdendo, perdendo, perdendo Nossa, cara Me jogou Que que eu fiz? Nossa, mas estão te zoando aí Hein, Pit Não Fui eu Juraram de morte Não, você é você? Ah, eu fiz merda mesmo Nossa, consegui pegar um 8 Aqui Pior que eu gosto dessa fase Essa fase aqui é uma delícia Mas eu me atrapalhei Eu se atrapalhei, cara Você se atrapalhou, é Não tem problema Pega a estrela aí e vai embora Opa, que alguém jogou raio aí Mas você não foi atingida Tá vendo? 10 mil cairão à tua direita 100 mil cairão ao teu lado Mas tu não serás atingida Ai, eu casco Esse me atingiu Com certeza esse provérbio Salmo 91 não vale pra mim Ai, peguei um canhão Aê, aproveita que eu tô perdendo posição aqui Trofela o povo aí, canhão Mais do que o Ike Batista Perdeu dinheiro com a OLX Olha o GX, cara Olha aí, pra você ver Eu tava em segundo E eu tô em oitavo agora Esse jogo aqui Ele é cheio de reviravoltas E agora eu já vou pro oceano Já caí Fiquei em décimo primeiro E você já tá na minha frente Tá vendo? Perder não é Demérito pra ninguém aqui, querida Perder faz parte Só não perde quem não joga É verdade, né? Só não perde quem não joga Verdade Se você nunca jogasse Vai falar É ruim Nossa, é Nunca perdi Também nunca jogou É, bem cansado Ai Fala sério que isso não é azar, né? Vou entrar aqui na pistinha Eu sou abalvoado Bonito, né? Abalvoado por um trem Nossa, tava no ar Me jogar um casco E agora eu estou em último Tá vendo? Os brutos também perdem Olha, você vai chegar em nono Muito melhor do que eu Tá vendo? Oitavo Caraca Terminou com dignidade Eu vou aqui segurando a lanterna Ó, segurei a lanterna Ó, o cara chegou me batendo Você já dá mãe Olha aí Olha 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 a minha cara patética Ali no décimo segundo Parabéns pra mim Cheguei em décimo segundo Nossa, que corrida fantástica Nossa, como corri Você tava liderando Eu tava em segundo, cara E continuei em segundo Só que em dez posições além Em décimo segundo Tá vendo? Mas eu mantive o segundo Manteve o dois Manteve o dois Tá vendo? É sempre bom manter posições Se eu vou no waterpark Eu posso no waterpark Vamos no waterpark pra encerrar? Vamos, vamos encerrar no waterpark aqui Tomando um banho Um banho Um banho eu já tô tomando, né? Um banho dos meus adversários Gente, é muito difícil É, não É, só não perde aqui Nesse jogo Quem não volta É sério Se você conhecer uma pessoa Ou se você treinar um pouco Todo dia É Eu acho que você É, se você treinar um pouco Assim, tipo, oito horas por dia Não, porque a gente jogou Faz três dias A gente tá jogando E você encontra Jogadores que você jogou ontem Anteontem Então o povo treina Tá, F0, cara É, que vai ser uma despedida Melancólica Vai Mas tudo bem, né? Tem que encarar Eu vou largando aqui em último Como é de meu merecimento Mas quando eu terminei Eu tô com o ir em último, né? Até que eu larguei bem Pulei quatro posições Agora cinco Já bati no muro Fiz a curva errado E já perdi posição E que legal E olha como eu tô ruim A minha esposa tá legal Tá em quarto, hein? Mantenha aí, querida Cai Tá, quase não conta Foi por muito pouco O bom é que quase não conta Olha, tá em segundo, gato Eu tô em terceiro Vamos fazer dobradinha? Tá, por alguns segundos, gente Eu tô super bem Eu vou bater em você Tá bom? Ó Peguei o lado errado da pista É, acontece Mas às vezes é bom você pegar o lado errado Porque você diminui a velocidade Fica um pouco mais fácil de controlar Ó, tomei dois caspões aqui E já caí pra sexto Ah, eu tô em sexto Agora já Cai de novo Cai de novo Cai de novo Me bateram Me bateram Me bateram Me bateram sem dó Depois me bateram mais um pouco Nossa senhora Aí depois o meu marido me bateu Não, não se bateu, vai Eu tô atrás de você Você me deu um trombão, sim Mas foi sem querer E vale a intenção, gente Pelo amor de Deus Me deu outro trombão Não, não dei agora Tô tudo boa aqui na lagoa Cara, e aí eu fiquei Bom Filho da... No ar É, jogaram o cogumelo no ar Acho que alguém tava esperando você No ar, vai se lascar, mano No mar, não Ah, eu joguei bem por alguns segundos Fui atingida no ar, cara A primeira volta foi fantástica Que você fez A primeira volta é digna de registro Nesse jogo aqui, na realidade A gente acaba tendo mais momentos Do que... É Vitórias Acaba tendo momentos Opa Tomei um cascão Tomei outro cascão E de terceiro fui pra sétimo Viu que legal? Já se ganhei oitavo Aqui Exibindo toda a minha falta de perícia Juntamente com o meu azar Essa é a última volta Opa A hora que eu tava me recuperando Escorreguei na banana Viu que legal? A gente adora isso Já se eu tô terminando a corrida E não consegui melhor do que o oitavo Eu acho que eu fiquei em último, né? Não, eu acho que você ficou na frente de alguém Você quer tentar mais um? Vai, vamos tentar mais um Você não ficou em último Tinha 12 Compete em 2 Você ficou em 10 Você ficou na frente do bem E dessa Aki Que eu não sei quem é Mas ela é meio viciadinha Toda hora eu vejo ela aqui Ontem a gente tava treinando Pra fazer o vídeo O povo joga todo dia O povo joga todo dia Isso aqui é que nem tomar cereal O povo toma todo dia E aqui a turma gosta de jogar todo dia Não me pergunte por quê? E agora? Mario Circuit Mario Circuit Na veia Na veia Nossa Olha, mas por exemplo O cabeça de batata Ele quer a fase assim Do inferno Olha como a turma aqui Não tem Jesus no coração A pessoa escolheu uma fase da lava Sendo que você pode escolher o Mario Circuit Olha lá, ele vai cair na lava Não, caiu no Mario Circuit Ufa Bom, Lilian A nossa chance de terminar o vídeo com dignidade, hein? Vamos aproveitar Galera, reze pela gente Tô nervoso É sério Nossa, tô nervoso Que nem quando eu vejo o jogo na Olimpíada, cara Ao vivo, sabe? Que nem a gente quase infartou Hoje nós acompanhamos a vitória De uma Da Rafaela Silva Fantástica Rafaela Silva Teve uma história difícil Em 2012 ela foi eliminada Sofreu muita agressão na internet Agressão virtual Teve depressão Pessoal até em parar o esporte E hoje ela é campeã olímpica Então, galera Eu acho que Tipo, a gente quase infartou É Mas foi uma história muito linda dela Ela tinha que ganhar, sabe? Pela história de vida que ela teve Ela tinha que ganhar Então a gente torceu aqui Como se tivesse Um parente nosso, sabe? Como se fosse com a gente Ah, minha esposa até chorou Com a dragãe É sério Pior Nossa Gata Vai direto aí Não pensa, tá? Olha só pra pista E não pensa na posição que você tá Ah, filho do mar Nossa Mas sempre tem que ter um filho Um espírito de porco Um espírito de porco pra fazer isso, né? Você constrói lá o seu resultado Na maior dificuldade Cuidado aí que eu tô chegando com a bala Um canhão Deu meu tropele Mas eu agradeço, Ken Qual é o anjo secreto aqui Que tá me permitindo tirar essa sorte toda Aqui você precisa de sorte pra ganhar também Poxa, dia 1 pra mim, né? É, tá na hora Você caiu tanto de posição Seria mais difícil Isso aí, galera Vai, consegui pegar um Um arzinho aqui Cara, bate no zumba O negócio Que ódio Opa Alguém jogou no casco azul Alguém jogou no casco azul E vai ter virado aqui Você vai te beneficiar Vai, vai me beneficiar Só que aí jogaram Um raio aqui E aí me atropelaram E aí atropelaram de novo E aí eu fiquei em quarto Tava em segundo Já fiquei em quinto E já tudo aquilo Que eu estava planejando De terminar o vídeo Com um astral positivo Com uma mensagem bacana De superação Com um jogo de power Que pudesse mergulhar Já fui por água abaixo Porque eu já estou chegando Na última volta E eu sei que eu não vou conseguir Muito melhor do que isso Minha esposa não está mal Ela está em sétimo E eu estou em quinto A gente vai terminar aí No bloco intermediário Pra vocês Até com uma certa honra Vai Olha aí Não é nada mal chegar em sétimo Com tantos competidores chegando Você vai até ganhar pontos Você vai ver Pronto Ué, chegou em sétimo Tá bom Não é mal Você ganhou cinco pontos Ah não, está na metade do caminho Você ganhou cinco pontos Você ganhou cinco pontos A volta magnífica Alguns segundos Aquele momento Que você joga o casco Naquele inimigo Que estava te sacaneando É isso que é Mario Kart Não é nem a linha de chegada É o momento É a sensação É o prazer De cada curva desse jogo Ser uma emoção diferente Ser uma coisa Com certeza Gostaram? Eu espero que sim Porque a gente está Querendo organizar A Copa Perto Start A gente está falando sério Se você é inscrito E gosta do jogo Por favor Junte umas dez pessoas Não, vai Quero marcar A Copa Perto Start Com vocês Quando é que vai começar Deixa o seu nome aí A gente vai te adicionar Deixa o seu e-mail Deixa o seu Facebook A gente se procura Na sala E aí a gente vai marcar E vai marcar Um jogão aí Para a gente fazer E olha que é fácil De ganhar da gente Vocês não vão ter dificuldade Vocês vão poder E o mais legal Além de você ganhar Um premio aí Que a gente vai escolher Você vai aparecer No Youtube aí Com a sua performance Rodástica Imortalizada É verdade Você vai aparecer Passando todo mundo E vai poder se gabar Para o resto da vida Porque a gente não vai tirar O vídeo do ar Mesmo que a gente perca E se ele sempre útil É, claro que não O vídeo vai ficar no ar Jamais Com todas as performances Jamais, jamais Aproveitem aí Este momento único De entrar para a história Com a gente Fazer história Aqui no Youtube É com a gente mesmo Principalmente pagar mico Mas vocês não vão pagar mico Quem vai pagar mico é a gente Porque a gente joga mal E a gente se vê Se Deus quiser No próximo vídeo Se você não se inscreveu Ainda no canal Inscreva-se Comente, curta Curta aí É muito importante A participação de vocês Mais uma vez Eu deixo um abraço Aqui a Inês Castro Que nos sugeriu esse vídeo A gente gosta muito de fazer Valeu Se divertiu Que você quiser De qualquer outro console Peçam A gente ainda É um canal pequeno Tem condições de atender Alguns pedidos Que outros canais grandes Não tem Exatamente O grande volume De coisas que eles Acabam tendo que fazer E a gente vai ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Abraço Tchau Tchau Tchau